Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Meu nome é Cígene Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, que saia das Américas. Agora, vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai trabalhar um tema muito cobrado na prova do CESP, que é a colocação pronominal. Mas você precisa entender antes que este assunto não é um termo isolado da gramática. Na verdade, a colocação pronominal é um mistão de transitividade verbal e de coesão textual. Quando a gente começa a entender aquele processo, se é um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, a gente começa a entender isso daqui muito bem. E é óbvio que também exige um pouco da coesão textual, para saber a que tipo de elemento aquele pronome está fazendo referência. Basicamente, quando a gente fala em pronome, O pronome trabalha em prol de quem? Do nome. Então, ele trabalha em prol do substantivo. Nas provas de concurso público, o que o camarada vai fazer? Ele vai pegar um substantivo e vai fazer com que você substitua aquele substantivo por um pronome. E aí é óbvio que ele vai trabalhar com a função de objeto. Normalmente, quando ele trabalha esse processo de colocação pronominal, ele trabalha nessa pegada. Por quê? Porque nós temos o pronome pessoal do caso reto e o pronome pessoal oblíquo. O pronome pessoal do caso reto sempre trabalha em função de sujeito. E o pronome pessoal oblíquo sempre em função de objeto. Então, se você sabe o que é um verbo transitivo direto, para saber o que é um objeto direto, e sabe o que é um verbo transitivo indireto, para saber o que é um objeto indireto, você vai tirar isso daqui de letra. Então, vamos começar a nossa brincadeira aí agora. A gente vai falar agora dos pronomes pessoais oblíquos átonos. Metê-se-nos-vos, ou-a-lê, ou-sas-lês. Como todos os outros monossílabos átonos, apoiam-se na tonicidade de alguma palavra próxima. Assim, esses pronomes podem ocupar três posições na oração. Antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. Então, quando eu digo que esse pronome pessoal oblíquo átono se apoia na tonicidade da palavra, é porque ele é exatamente átono. Então, ele precisa da tonicidade da palavra. Isso significa que ao se apoiar na palavra, ele não faz parte da palavra. Ele apenas se apoiou na tonicidade da palavra. Isso vai ser importante, por exemplo, para quando você estiver resolvendo uma questão de acentuação gráfica e a palavra tem um pronome que está acompanhando, por exemplo, um verbo. Se aquele pronome não faz parte da palavra, ele não entra na contabilidade silábica. Beleza? Então, vamos lá. A gente tem aqui. Quando o pronome está antes do verbo, a gente diz que ocorre a próclise. E, nesse caso, a gente diz que o pronome está proclítico. Sidney, não é redundante dizer isso? É óbvio que é redundante o processo, mas é importante para você, porque as bancas, às vezes, fazem pegadinha. Nem sempre o camarada vai chamar aquilo de próclise, ênclise ou mesóclise. Ele vai perguntar se aquele termo está mesoclítico, se aquele termo está proclítico, se aquele termo está enclítico. Aí o aluno olha e fala assim, nossa, o que é isso? É uma pegadinha? Não. É só uma forma diferente de falar a mesma coisa. Então, quando o cara diz que o termo está proclítico, ele está dizendo que formou uma próclise. Exemplo aqui. Nunca me revelaram os verdadeiros motivos. A gente já pode até analisar esse exemplo. Aqui, reparem que a estrutura não começou com um verbo. A estrutura começou com uma palavra negativa. Caso a frase tivesse começado com o verbo revelaram, obviamente, nós teríamos uma ínclise. Nós colocaríamos revelaram-me. Mas, como apareceu uma palavra negativa antes do verbo, e a língua portuguesa aqui no Brasil é extremamente proclítica, porque há diversas palavras atrativas, nós acabamos formando uma próclise aqui. Até aí, tudo bem? Agora, quando eu tenho o pronome no meio do verbo, eu digo que ocorreu uma mesóclise. E, nesse caso, o pronome está mesoclítico. Agora, a mesóclise só é possível com o verbo no futuro do presente ou no futuro do indicativo. Então, é uma obrigatoriedade. O verbo está no futuro. Então, eu digo, revelar-te-ei os verdadeiros motivos e revelar-me-iam os verdadeiros motivos. Agora, aqui, a gente já vai fazer duas reflexões em cima da estrutura. Primeiro, o verbo iniciou a sentença. Não teve nada anteriormente que buscasse esse pronome. Não teve nenhuma palavra atrativa para formar uma próclise. Quase que não sai, né? Agora, para existir a ênclise, então, além do verbo estar no futuro, ele ainda deve iniciar a sentença. Porque, caso tenha alguma coisa antes que atraia o pronome, nós teremos uma próclise. Agora, e como é que eu coloco esse pronome ali no meio do verbo, Sidney? Porque eu estou olhando, parece que o iniciozinho da palavra está maior do que o final. Ele não está exatamente no meio, não é? Como é que funciona isso? Meu companheiro, minha companheira, como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vão cortar o verbo exatamente em sua estrutura infinitiva. Então, se está revelarei, para formar a mesóclise e colocar o pronome ali no meio, eu vou ter que cortar exatamente onde tem o infinitivo. O que é o infinitivo? É essa terminação em R. Primeira conjugação, AR. Segunda conjugação, ER e OR. E terceira conjugação, IR. Aí eu vou introduzir o pronome. Vou colocar. E depois eu vou terminar o resto do verbo. Por isso que vai ficar revelar TEI. E também ficará REVELAR MEIÃO. Até aí tudo bem, não é? Então, vamos lá. Continuando aqui a pegada. Depois do verbo, a gente tem o quê? A gente tem a ênclise. E aí a gente diz, obviamente, que o pronome está em CLÍTICO. Exemplo. REVELARAM-ME OS VERDADEIROS MOTIVOS. Nesse caso aqui, reparem que o verbo inicia a estrutura. Então, obrigatoriamente, a gente acaba tendo a ênclise. Por quê? Porque o pronome pessoal obliquátono, ele se apoia na tonicidade da palavra. Então, se ele se apoia na tonicidade da palavra, é impossível que a gente comece a sentença com o pronome. É uma das maiores máximas que a gente tem na língua portuguesa. E por que, então, eu não posso, Sidney? Óbvio, se ele se apoia na tonicidade da palavra, como é que eu vou iniciar a sentença com o pronome? Se ele não tem quem se apoiar. Então, é por isso que, obrigatoriamente, ao começar uma sentença com o verbo, a gente acaba tendo, obrigatoriamente, a ênclise. Beleza? Apresentamos a seguir algumas orientações acerca da colocação dos pronomes obliquos átomos. Isso é importante. Por que eu vou fazer agora isso? Eu vou trabalhar como se fosse um estudo dirigido. Tem aluno aí agora que está voando na língua portuguesa, mas tem aluno que ainda está iniciando. Então, pensando no senso comum, no bem da coletividade, a gente vai fazer um estudo dirigido. Eu já alertei, o processo não é difícil, mas tem algumas regrinhas para a gente poder anotar e ficar atento para o dia da prova. Óbvio que, ao finalizar a estrutura teórica do estudo dirigido, eu vou dar alguns bisus, né? O mapa da mina, o caminho das pedras, para você poder se dar bem em qualquer prova do CESP. Em qualquer prova que a banca seja CESP. Ok? Então, vamos lá. Para a gente poder trabalhar a ênclise, ela normalmente ocorre... Olá, meus amigos. Tudo bem? Sou o professor Luiz. Desculpe interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando. Professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concursos TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica. Ou seja, você pode assistir também esse vídeo lá na plataforma, através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear. Nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90. R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concursos, ok? Forte abraço, já já, tchau. Com o verbo, ó, no início da frase. É o principal aspecto. Então, ó, comenta-se que ele deverá receber o prêmio. Faz aí, ó, uma correção no teu material, porque falta um Rzinho ali, né? Tem um errinho de digitação. Então, ó, comenta-se que ele deverá receber o prêmio. Por que é que é impossível colocar o pronome antes do verbo? Porque não tem nenhuma palavra para que esse pronome possa se apoiar. Então, como ele tem de se apoiar alguém, ele tem de se apoiar, obviamente, no verbo. Então, é por isso que ele aparece depois do verbo, por isso que a gente tem a ínclise. Agora, com o verbo no imperativo afirmativo, alunos, apresentem-se ao diretor. E aqui, meu companheiro, reparem. Mais uma vez, este verbo, ele está no início de uma estrutura. Ah, mas como assim, Sidney? Tem alunos antes. Mas aqui, a gente tem um vocativo. Que foi destacado através de quê? De uma vírgula. Então, essa vírgula, essa interrupção que tem na estrutura, faz com que o verbo, mais uma vez, encabeça a estrutura. Então, se a gente coloca o pronome aqui antes, ele se apoiaria em quem? Não teria em quem se apoiar. Então, por isso que a gente acaba aqui tendo, mais uma vez, a ínclise de forma obrigatória. No próximo exemplo, com o verbo no gerúndio. Mas repara só que interessante. Modificou a frase, tornando-a ambígua. O que tem aqui antes para poder atrair? Nada. Afinal de contas, a gente está iniciando a estrutura com uma vírgula. Então, mais uma vez, o verbo está no seu iniciozinho. Então, pegar o verbo no início é o principal motivo para a gente ter uma ínclise obrigatória. Continuando aqui a pegada. Agora vem uma observação interessante. Caso o gerúndio venha precedido pela preposição em, ocorrerá a próclise. Então, acompanha aqui comigo. Em se tratando de cinema, prefiro filmes europeus. O fato de aparecer a preposição em fez com que nós tivéssemos uma próclise obrigatória. Mas aí repara. Se eu tiro a preposição em, não tem fator nenhum para existir a próclise. Porque não tem nada em quem o pronome possa se apoiar. Agora, quando a gente coloca a preposição em, é óbvio que a gente acaba jogando este pronome para antes do verbo. E aqui é uma estrutura fixa. Quando a gente tem a preposição em e o verbo no gerúndio, essa estrutura proclítica é obrigatória. Então, em se tratando de cinema, prefiro filmes europeus. Não dá para dizer em tratando-se de cinema. É impossível. Então, a forma aqui obrigatória é a próclise. Aproveitando que a gente está falando de cinema europeu, né, galera? Eu dou até uma dica. Um filme sensacional chamado O Fabuloso Destino de Amélie Polan. Vejam, vale muito a pena, tá? Vai mudar a sua vida. Então, continuando aqui a pegada. Essa daqui, anota aí um pontinho de, um asterisco. Porque essa estrutura aqui é bastante cobrada. Com o verbo no infinitivo impessoal. Leia atentamente as questões antes de resolvê-las. Galera, quando eu tenho o verbo no infinitivo, a questão da ênclise é muito forte mesmo. Muito, 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 muito forte. Então, fiquem atentos. Tem o verbo no infinitivo, você sabe que tem fator enclítico, beleza? Agora, vamos para a próclise. A próclise ocorre geralmente em orações em que antes do verbo haja. O que vai haver aqui? Palavras atrativas. E a gente vai elencar aqui. Primeira, é a palavra de sentido negativo. Não, nada, nunca, ninguém e por aí vai. Exemplo, nunca me convidam para festas. Este nunca é uma palavra que tem valor negativo. Então, como tem um valor negativo, ela é atrativa. Então, aqui a próclise é obrigatória. Agora, letra B. Conjunção subordinativa. Detalhe, eu não especifiquei a conjunção subordinativa. Nós temos dois tipos. Nós temos a conjunção subordinativa integrante e a conjunção subordinativa adverbial. Quem é a conjunção subordinativa integrante? O que e o se? Normalmente, nas provas aparece o que. Agora, e conjunção subordinativa adverbial? Nós temos nove. Então, é muita coisa para atrair. E é exatamente por isso, por exemplo, a gente nem continuou. Daqui a pouco a gente vai ter mais certeza ainda deste motivo que eu vou apresentar aqui agora. No português de Portugal, a estrutura enclítica é muito forte. Tanto é que é por isso que a estrutura enclítica é tida como a forma perfeita da colocação pronominal. Até porque os primeiros gramáticos brasileiros imitavam, obviamente, os gramáticos lusitanos. Mas, no português do Brasil, principalmente hoje, no português contemporâneo, a estrutura proclítica é demasiada. Por quê? Porque nós temos várias palavras atrativas. Então, aqui no Brasil, a próclise acaba ocorrendo de forma absurda. E é por isso que você tem que ficar ligado na tua prova do concurso público. Então, aqui, seja conjunção subordinativa integrante ou conjunção subordinativa adverbial, o pronome vem para antes do verbo e a gente forma a próclise. Então, aqui, quando te encarei frente a frente, não vi o meu rosto, Caetano Veloso. O quando é uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Letra C, advérbio. Então, todos os tipos de advérbios. Então, aqui eu digo, assim se resolvem os problemas. Então, o assim atraiu o pronome para antes do verbo. Só que agora a gente vai fazer uma reflexão. Opa! Caso haja pausa depois do verbo, marcada na escrita por vírgula, ocorrerá a ínclise. E aqui, mais uma reflexão que é tranquila. Se eu tiro a vírgula, eu coloco assim se resolvem. Afinal de contas, o adverbio assim vai atrair o pronome para junto dele. Agora, se a gente coloca uma vírgula, a gente faz com que o verbo, mais uma vez, encabeça a estrutura da sentença. Afinal de contas, como é que eu vou pegar o pronome e jogar para antes do verbo, se antes aqui só tem uma vírgula? Não tem como. Afinal de contas, ele tem que se apanhar em alguém. Agora, poderia este pronome estar antes do verbo, mesmo tendo uma vírgula? Poderia, mas não só uma vírgula, duas vírgulas. Se fosse, por exemplo, uma estrutura intercalada. Porque aí, se é uma estrutura intercalada, ela não está interferindo, por exemplo, naquela palavra atrativa que tem antes. Se eu colocasse assim vírgula, por exemplo, vírgula, aí, ou por exemplo, seria uma estrutura intercalada. Estaria entre duas vírgulas e eu poderia retirá-lo. Então, a verdade seria que, se eu retirasse, eu também retiraria com as duas vírgulas que ali estariam. E aí, nós teríamos, assim, se resolvem. Então, eu poderia colocar, assim, vírgula, por exemplo, vírgula, se resolvem os problemas. Aqui, no caso, você vai ter de reparar que a próclise vai ser obrigatória. Porque a palavra, sim, vai atrair o pronome para junto dela. Afinal de contas, o termo, por exemplo, está intercalado a essa estrutura. Então, aqui tem duas vírgulas. Se este termo está entre duas vírgulas, ele não tem conexão com a estrutura que vem depois e ele também não tem conexão com a estrutura que está vindo o quê? Antes. Então, se ele pode ser facilmente retirado, esse termo explicativo, significa que é como se essas duas vírgulas aqui, ó, nem existissem. Significa que é como se a estrutura toda não existisse. Ou seja, eu posso retirar. E se eu posso retirar, sem nenhum prejuízo, é porque este ser está conectado com a palavra assim. E aí nós formaríamos, obrigatoriamente, uma próclise. Tranquilo ou não tranquilo isso daqui? Espero que sim, beleza? Então, ó, se eu boto apenas o assim, eu tenho próclise obrigatória porque o adverbo assim, ele é atrativo. Se eu boto uma vírgula, eu estou isolando o assim do verbo. Então, eu estou isolando o adverbo deste verbo. Esse adverbo, ele não será capaz de modificar esse verbo. Ele não será capaz de interferir naquela estrutura. Então, eu não poderei ter o pronome aqui, antes do verbo, porque ele, teoricamente, estaria iniciando a estrutura. Então, não teria em quem se apoiar. Então, portanto, a ínclise seria obrigatória. Agora, eu tenho o assim, e aí eu coloco uma estrutura intercalada, e depois eu venho com a estrutura verbal, eu terei, na verdade, não mais uma vírgula, e sim duas vírgulas. E aí reparem que esta vírgula aqui, no primeiro exemplo, ela está separando, destacando o termo assim. Essas duas vírgulas, em nada, se relacionam com um termo assim. Elas se relacionam com a estrutura, por exemplo. Então, elas estão aqui, para isolar o termo, por exemplo. E se é um termo isolado, esse termo explicativo aqui, é porque ele pode ser retirado. E se ele pode ser retirado, significa que ele não está interferindo, nem na estrutura do adverbo, nem na estrutura verbal. E é por isso que aqui, mais uma vez, eu tenho a próclise, porque o pronome está sendo atraído pelo adverbo assim. Ok? Beleza? Então, vamos para a próxima. Quando a gente tem pronome indefinido, a gente também tem a próclise. Então, tudo se acaba na vida. O pronome indefinido, tudo, acabou atraindo o pronome para antes do verbo. E a próxima aqui, o pronome relativo. Não encontrei o caminho que me indicaram. Então, meu companheiro, está vendo o quê? Para ser um resumo da ópera. Apareceu o quê na tua prova? Pode ter certeza. Ele é atrativo. Porque ou vai ser uma conjunção integrante, que é uma conjunção subordinativa, ou vai ser um pronome relativo, normalmente. Então, é óbvio que esse cara acaba atraindo o pronome para junto dele. Até aqui, acho que está tudo tranquilo. Agora, continuando a pegada, ocorre também a próclise nas orações iniciadas por palavras interrogativas e exclamativas e nas orações optativas. Vamos lá. O que é uma oração optativa? Já até expliquei aqui. São aquelas que exprimem desejo, normalmente relacionadas ao cunho religioso. Como é que a gente vai matar isso? A gente vai matar isso, basicamente, pelo sinal de pontuação e também, óbvio, pela percepção do desejo exposto ali. Na primeira frase, quem te disse que ele não viria? Está vendo aqui, ó? Está vendo que a gente tem um pronome interrogativo, que a frase é interrogativa? Então, é óbvio que este pronome vai fazer com que o termo obliquátono também venha para antes do verbo. Porque a pergunta aqui, obviamente, se é uma pergunta, ela é interrogativa. Então, na estrutura interrogativa, a gente acaba tendo a próclise. Agora aqui, ó. Quanto me custa dizer a verdade? Aqui, a gente matou pela estrutura exclamativa. E, mais uma vez, obviamente, tem termos antes para que a gente possa formar a próclise. Não ia adiantar nada a gente começar com o verbo. Até porque seria impossível a gente ter essa estrutura interrogativa ou exclamativa. Agora aqui, ó. Essa é interessante, ó. Deus te proteja. Ela é uma frase optativa. Afinal de contas, ela exprime um desejo. Então, mais uma vez, a gente tem o quê? A próclise. Nesses casos aqui, a próclise é obrigatória. Não tem como pensar em ênclise. É impossível. Beleza? Continuando aqui a pegada, a gente vai trabalhar a mesóclise. E aqui tem umas reflexões importantes a fazer. Inclusive, extraí um trecho que eu vi em diversas estruturas. Na verdade, eu extraí um trecho que eu vi em algumas gramáticas para concurso público. Em alguns sites de língua portuguesa. Mas não sites, assim, super famosos. Alguns blogs de língua portuguesa. E aí, é que tá o pulo do gato para a gente não cair na pegadinha que você provavelmente aprendeu aí no teu cotidiano. Para a gente não cair em nenhuma falácia. Então, vem aqui comigo, ó. A mesóclise só pode ocorrer quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo. Convidar-me-ão para a solenidade de posse da nova diretoria e convidar-te-ia para viajar comigo se pudesse. Então, aqui, meu companheiro, se liga só. Quando a gente tem um verbo no futuro, a gente sempre vai trabalhar a mesóclise caso este verbo esteja no início. Observem que aqui não tem nenhuma estrutura antes do verbo para atrair o pronome para junto dele. Ou seja, para formar uma próclise, por exemplo. Então, a mesóclise, ela é a estrutura mais difícil de se montar. Porque além do verbo estar no futuro, ele obrigatoriamente precisaria estar no início da sentença também. Porque se aparecer um termo atrativo, vai jogar a palavra para antes do verbo. Quer dizer, vai jogar o pronome para antes do verbo. Até aí, tudo bem? E serve também como dica de produção textual. Afinal de contas, quando a gente produz um texto, a gente pode trabalhar próclise, mesóclise e ênclise. Agora, se é um texto para concurso público, e sempre a máxima do texto do concurso público é a objetividade e a clareza, é óbvio que na colocação pronominal você vai trabalhar próclise e ênclise. Ah, mas e a mesóclise? Se for o último caso, afinal de contas, quando você faz uma estrutura mesoclítica, ela meio que foge a naturalidade da língua. Então, ela faz com que quebre o ritmo do teu texto. Teu texto está ali, objetivo, simples, para poder ganhar o jogo. E aí você vem com a estrutura rebuscada, soa meio pedante. Então, pode ser até que o avaliador desconte um pontinho. Mas, é óbvio que se você inicia a estrutura com o verbo e o verbo no futuro, não tem como você não trabalhar a mesóclise, porque vai ser obrigatória. Agora, caso haja o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo, e venha precedido, e agora eu quero fazer a reflexão, por pronome pessoal reto ou de alguma palavra que exija a próclise, esta será de rigor. E aí, ó, eu retirei isso de uma gramática para concurso público, mas eu vou fazer uma crítica. Quando ele fala aqui que é uma palavra que exige a próclise, são as palavras atrativas, que a gente acabou de ver agora nos casos de próclise. Agora, quando ele fala do pronome pessoal do caso reto, aqui é uma falácia. Porque o pronome pessoal do caso reto, ele não é atrativo. Então, quando o cara diz aqui, ó, eles me convidarão para a solenidade de posse da nova diretoria, eu poderia ter, sim, uma mesóclise. Este pronome, ele não é atrativo. Agora, num outro exemplo. Não me convidarão para a solenidade de posse da nova diretoria. Aqui, sim, a mesóclise não é permitida. Aqui, a próclise é obrigatória, porque a palavra atrativa fez com que o verbo viesse para junto dele. Ou seja, que ficasse antes do verbo, formando, então, a próclise. Mas, quando eu tenho esse pronome pessoal do caso reto aqui, eu tenho que tomar cuidado. Afinal de contas, a nossa banca é o CESP, e a visão dela em relação ao processo de colocação pronominal é uma visão tradicional. Na verdade, todo elemento de colocação pronominal tido nas gramáticas dos grandes gramáticos é um processo tradicional. Bechara concorda com o Rocha Lima, concorda com o Said Ali, concorda com o Rocha Lima, concorda com o Celso Cunha, e por aí vai. Todos eles. E todas as bancas vão nessa vertente tradicionalista. Existe apenas uma banca que foge a isso. E não é o CESP. É uma banca chamada IBFC, que é tida como uma banca pequena, por exemplo. Detalhe, essa IBFC, ela encontra um respaldo em nenhum gramático. Ela meio que criou um processo. É muito louco. E aí, é óbvio, quando eu trabalho um curso da IBFC, eu alerto o aluno para isso. Mas, como a nossa pegada aqui é o CESP, eu quero te dizer que isso aqui é uma falácia. E de onde surgiu essa falácia? Eu vou te mostrar. Olha a frase, eu vi ela. Eu tive cuidado de olhar e perceber que alguns professores e alguns manuaizinhos de língua portuguesa para concurso fazem um macetinho, uma palavrinha que faz você entender todas as palavras atrativas, como o pronome pessoal do caso reto inserido. Mas o pronome pessoal do caso reto, ele nunca foi fator atrativo. A confusão começou aqui. Quando eu coloco a frase, eu vi ela, ela não é aceitável para o padrão culto da língua. Ela é aceitável para o processo informal da língua. No dia a dia, você pode utilizar. Ah, sim, mas é feio pra caramba. Não, eu não falo assim de jeito nenhum. Essa estrutura é informal da mesma forma que a frase, cheguei em casa. Quando você diz que chegou em casa, que chegou na escola, que chegou no curso, que chegou no trabalho, você, para o padrão culto da língua, errou da mesma forma que errou em dizer, eu vi ela. Agora, para o contexto do dia a dia, é aceitável, não é aceitável. Agora, para o padrão culto da língua, você não pode utilizar a preposição em com verbo chegar. Você deve utilizar a preposição a. Cheguei a casa, cheguei ao colégio, cheguei ao curso. Agora, para o padrão culto da língua, eu posso colocar o ela em posição de objeto direto? Não posso. Aqui, eu tenho o sujeito, verbo transitivo direto, afinal de contas, quem vê, vê alguma coisa, e um objeto direto. Quando a gente tem um objeto, o que é um objeto? É aquele termo que sofre ou é alvo de uma ação. O pronome pessoal do caso reto, ele até pode ser alvo da ação. Ele até pode funcionar como objeto indireto. Eu posso dizer, Pedro deu flores à Maria. Então, eu posso dizer, Pedro deu flores a ela. Então, está tranquilo, na posição de objeto indireto. Agora, na posição de objeto direto, daquele termo que sofre a ação, eu não posso. Eu quebro uma estrutura sintática. Então, eu tenho que trocar por um pronome pessoal obliquo átono. E por quê? Exatamente porque o pronome pessoal do caso reto sempre auxilia de forma reta a conjugação, funcionando, portanto, como sujeito. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, sempre vai ser sujeito nessa estrutura. Agora, ele nunca vai sofrer a ação. Então, é por isso que aqui eu tenho que trocar o ela pelo a, que é um pronome equivalente feminino singular. Então, basicamente, a gente faria assim, eu via e eu a vi. Só que no contexto informal, ao dizer eu vi ela, a minha intenção é mostrar que aquele tempo ali já passou. Ou seja, é um passado completamente realizado. A estrutura está no pretérito perfeito do indicativo. É um pretérito perfeito, é um passado completamente realizado. Eu vi, pronto, acabou. E quando eu coloco eu via, parece que eu dou uma noção de prolongamento, que eu dou uma noção de continuidade, parece que eu estou, na verdade, utilizando o verbo flexionado no pretérito imperfeito do indicativo. Eu via. E para não ter essa confusão prosódica, que acarreta uma confusão semântica relacionada ao verbo, a gente opta pela estrutura eu a vi. Só que foi isso aqui que fez surgir a grande confusão e o aluno pensar que o pronome pessoal do caso reto é atrativo. Não é. Tanto é que eu posso dizer, eu te amo, assim como eu posso dizer, eu amo-te. Ou seja, o processo de colocação pronominal, quando tem um pronome pessoal do caso reto, é facultativo. Tanto faz ter a próclise ou a ênclise. O que eu não posso ter? Eu não posso ter aquela estrutura que a gente normalmente usa, que é te amo. E por quê? Porque eu não posso começar uma frase com pronome pessoal oblico átono, simplesmente. Mas eu te amo ou eu amo-te, as duas formas, principalmente para o CESP, estão perfeitais. Tanto faz, é facultativo. Não atribui prejuízo gramatical ou semântico. Agora vamos lá. Então já fizemos a reflexão aqui, em cima dessa estrutura. Vamos para a próxima estrutura. Colocação dos pronomes oblicos átonos nas locuções verbais e nos tempos compostos. Nas locuções verbais em que o tempo verbal, não, perdão, nas locuções verbais em que o verbo principal está no infinitivo ou no gerúndio, então grava isso, verbo principal no infinitivo ou no gerúndio, o pronome oblico átono pode ser colocado indiferentemente, ou seja, de forma facultativa, depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Então, ou ele fica no meio da estrutura ou depois da estrutura. Ele, basicamente, não vai ficar antes, a não ser que tenha um fator atrativo, que daqui a pouco a gente vai ver. Então, se não tem nenhum fator atrativo, ou o verbo fica depois do auxiliar ou depois do verbo principal. Então, posso dizer, quero-lhe apresentar os meus primos que vieram do interior, e aí repare que na estrutura quero apresentar o verbo auxiliar é o quero e a gente coloca o pronome depois do verbo auxiliar. Mas eu também posso colocar o pronome depois do verbo principal. Então, eu também posso dizer quero apresentar-lhe os meus primos que vieram do interior. Até aí, tudo bem? Então, aqui a gente trabalhou com o verbo no infinitivo. Vamos ver agora com a estrutura no gerúndio, que é a mesma coisa. Eu posso colocar ia-lhe dizendo as razões da minha vida, da minha desistência, né? E ia dizendo-lhe as razões da minha desistência. Então, na primeira, observem que o verbo está depois do auxiliar, num processo até enclítico, e que na segunda o verbo está depois do verbo principal, também num processo enclítico. Agora, caso haja, antes da locução verbal, palavra que exija a próclise, o pronome oblíquo poderá ser colocado indiferentemente, ou seja, facultativamente, antes do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Isso significa que, se não tiver palavra atrativa, o verbo ou fica depois do auxiliar ou depois do principal, ou no meiozinho ali da estrutura ou depois da estrutura verbal. Agora, se tiver uma palavra atrativa, ou vai ficar antes do auxiliar ou depois do principal. Então, não vai mais poder existir o verbo ali, com o pronome no meio. Então, acompanha aqui comigo. Não lhe quero apresentar os meus primos que vieram do interior e não quero apresentar-lhe os meus primos que vieram do interior. então seria impossível para o padrão culto da língua dizer não quero lhe apresentar os meus primos que vieram do interior. Se tem palavra atrativa ou o pronome fica antes do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Ou eu formo uma próclise ou eu posso ter uma ínclise. Beleza? Tranquilo? Mas, na locução verbal. Vamos continuar a nossa brincadeira aqui. A gente já falou do verbo no infinitivo e do verbo no gerúndio. Agora a gente vai falar do verbo no particípio. Nos tempos compostos nas locuções verbais em que o verbo principal está no particípio, a colocação dos pronomes oblicosátonos será feita sempre em relação ao verbo auxiliar e nunca em relação ao particípio, podendo ocorrer a próclise, a mesóclise ou a ínclise conforme as orientações apresentadas anteriormente. Isso significa que essa próclise, essa ínclise ou essa mesóclise só vai ser trabalhada em cima do verbo auxiliar. Se o verbo está no particípio, a gente despreza. Tranquilo? Eu ia usar um outro termo, mas achei melhor não. Então vamos lá. Olha aqui. Havia-lhe contado os verdadeiros motivos da minha desistência. Como a gente está aqui iniciando a estrutura com o verbo, a gente acaba fazendo uma ínclise na estrutura verbal. Uma ínclise em relação ao verbo auxiliar. Por quê? Porque a gente despreza o verbo no particípio. Depois, nunca o tinha visto antes. Como a gente tem uma palavra atrativa aqui nesse segundo exemplo, obrigatoriamente a gente atraiu o pronome para antes do verbo, formando o quê? Uma próclise. Continuando, ter-lhe-ia procurado se tivesse tempo. Aqui, como não tem fator atrativo. E a gente começa com o verbo. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpe interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando. Professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos. Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mais todos os PDFs que eu falo, que é do curso do TJ, da playlist lá com o curso TJ Pará 2019, mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90, R$ 29,90 é o preço dessa pequena contribuição desse projeto da Lá Concursos. Forte abraço, já já, tchau. No futuro, a gente acabou mantendo uma mesóclise. Então, cortamos o verbo no seu infinitivo, acrescentamos o pronome e depois colocamos o resto do verbo. por isso ficou ter-lhe-ia. Outro exemplo. Ficou tímido porque se sentiu rejeitado pelos colegas. Como aqui a gente tem uma conjunção subordinativa, mais uma vez o pronome veio para antes do verbo, formando então a próclise. E no próximo exemplo. Se não convidarem, sentir-se-á rejeitado pelos colegas. Então, aqui, como está depois de uma vírgula, ou seja, está encabeçando uma sentença e o verbo está no futuro, obrigatoriamente a gente teve uma mesóclise. Foi? E aí, olha que observaçãozinha bacana agora para a gente poder trabalhar. Isso é importante, tá? Nas locuções verbais e nos tempos compostos, quando se coloca o pronome obliquátono depois do verbo auxiliar, pode-se usar o hífen ou não. É facultativo. Então, vou te devolver o livro amanhã ou vou te devolver o livro amanhã. Tanto faz ter o hífen ou não. É facultativo. Olha que bacana. Então, fiquem ligados nisso. Afinal de contas, vai que o cara lá da banca cobra, né? Então, é bom ficar ligado, tá? É facultativo o hífen quando a gente coloca o pronome depois do verbo auxiliar. Antes de partir para as questões da banca, a gente vai trabalhar o verdadeiro pulo do gato. Como é que o SESP trabalha esse processo de colocação pronominal? Quando a gente pensa nos pronomes obliquos átonos, me, te, se, nos, vos, ou, ali, os, as, lês. É óbvio que ela até pode cobrar os outros pronomes, mas basicamente ela se prende ao o e ao lê. E por quê? Porque ela vai trabalhar um processo sintático em cima disso também. este o vai sempre funcionar como objeto direto e este lê vai funcionar como objeto indireto. Ah, Cid, mas o lê também não pode assumir outras funções sintáticas? Pode, mas basicamente na sua prova, querido gafanhoto, ele vai vir como objeto indireto no processo da colocação pronominal. aí a gente já sabe que para o termo funcionar como objeto direto não acontece do nada. Ele, na verdade, tem que estar ligado a um verbo transitivo direto. E o lê para funcionar como objeto indireto tem que estar ligado a um verbo transitivo indireto. E aqui a gente para e faz uma reflexão. Não é qualquer verbo transitivo indireto, afinal de contas o termo lê ele corresponde à estrutura a ele ou a ela. Então, ele já é uma estrutura preposicionada, mas não é qualquer preposição, é a preposição a. Então, tem que ser um verbo transitivo indireto que possa ser regido pela preposição a. Ou até pela preposição para, mas nos casos em que eu posso colocar a preposição a. agora, vamos pensar como é que o SESP, e na verdade não é só o SESP, outras bancas vão trabalhar com isso aqui. Elas trabalham muito com esse pronome lê, mas elas trabalham muito de forma errada. Não que a banca trabalhe errado, mas ela faz com que a estrutura esteja errada. Então, o camarada coloca assim, eu lhe amo. eu já vi muita gente falando assim no dia a dia. Posso fazer assim? Não. O bizu é você saber isso aqui, transitividade. Olha o verbo, quem ama, ama alguém. Então, o verbo é transitivo direto, eu jamais posso ter o lhe. E se eu botar assim, gosto lhe, agora o verbo é transitivo indireto, não é assim, Mas, opa, tudo bem, é verbo transitivo indireto, mas quem gosta, gosta de. E eu só posso colocar o lhe se o verbo for transitivo indireto, regido pela preposição a. Então, aqui não cabe o gosto lhe, aqui cabe, por exemplo, gosto dele, já que quem gosta, gosta de alguma coisa. Mas, por incrível que pareça, o lhe, ele não é, não é, o elemento mais traiçoeiro. O elemento mais traiçoeiro é o o, porque tem as derivações, tem o o, o no e o lo. E para a gente não cair em nenhuma pegadinha, o que a gente vai fazer aqui agora? Um quadrinho básico que acaba auxiliando a sua vida diante deste processo. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai trabalhar o pronome pessoal oblico o, que sempre funciona como objeto direto. Só que para isso, a gente vai colocar a terminação do verbo, afinal de contas, aquele pronome vai se apoiar na palavra, então ele vai se apoiar na tonicidade da palavra e para isso a gente tem que ver a terminação da palavra. E aqui eu vou botar que tipo de pronome a gente vai acabar utilizando diante da tonicidade. Então, vamos lá. O verbo, ele pode terminar de três formas diferentes. Ou ele termina através de um som vocálico, ou ele termina através de um som nasal ou ele termina através das letras R, S e Z. Quando ele termina através de um som vocálico, o que é isso? São as vogais A, E, I, O, U. Então, ele vai pedir um pronome vocálico. Então, ele vai pedir O, A, Os, As. Mas este verbo também pode terminar através dos sons nasais. O que é isso? M, N ou T, E aí, se ele é um pronome, se ele é um verbo nasal, ele vai pedir um pronome nasal. Então, vai ficar No, Na, Nos, Nas. E se o verbo termina através das letras R, S ou Z, eu vou cortar a terminação e vou acrescentar um L e vai ficar L, LA, LOS, LAS. Até aí. Tudo bem? Foi, né? Vamos ver como é que funciona na prática. Eu boto assim, a professora ajudou uma aúna. Na prova, é muito comum os avaliadores destacarem um substantivo, uma estrutura substantiva e pedirem para substituir por um pronome equivalente. Você vai ficar ligado sempre na estrutura verbal. Então, aqui, quem ajuda, ajuda alguém. Então, verbo transitivo direto. Eu poderia, por exemplo, colocar a professora ajudou-lhe. Não. Porque se quem ajuda, ajuda alguém, vai pedir um pronome que funciona como objeto direto, que é o pronome U. Só que aqui é uma aluna, então é feminino singular. Então, vai ser o A. Mas antes de colocar o A, eu vou olhar para a terminação do verbo. Terminou através da letra U, que é um avogal. Então, eu vou colocar um pronome vocálico. E aí vai ficar, a professora ajudou-lhe. Aí é claro que se aqui é um objeto direto, aqui também vai ser um objeto direto. Gramaticalmente, morfologicamente, o A funciona como pronome, obliquátono. E sintaticamente, funciona como objeto direto. E por que um objeto direto? Ora, está ligado a um verbo transitivo direto. Aí você vai falar assim para mim. Sim, gente, mas aí eu não deveria colocar a professora ajudou? Deveria não, mas poderia. Afinal de contas, quando eu tenho um sujeito explícito, o processo de colocação pronominal é facultativo. Então, tanto faz eu dizer a professora a ajudou, tendo uma próclise, ou então a professora ajudou-a, tendo a ênclise. Então, pode ter certeza, meu companheiro, lá no SESP, se o camarada colocar a professora ajudou-a e falar que este pronome pode ser jogado para antes do verbo, formando a próclise, não tendo prejuízo gramatical ou semântico, ou alteração semântica, é óbvio que a sua resposta vai ser o quê? Correta. Porque aqui a estrutura da colocação pronominal é facultativa quando tem o sujeito explícito. Ok? Agora, e se eu colocar assim? Ajudaram um rapaz. Mais uma vez, quem ajuda a ajudar alguém, verbo transitivo direto, pede um objeto direto. E aí eu vou substituir por o pronome oblíquo equivalente. Se é um rapaz, se é masculino, singular. Mas antes eu vou olhar para a terminação do verbo, que é a letra M. Então, meu companheiro, aqui é um pronome nasal que eu vou colocar, porque o verbo tem uma terminação nasal. Então, vai ficar ajudaram no. E é óbvio que o no vai funcionar também como objeto direto. Agora, cisne, aqui não daria para eu colocar ou ajudaram tendo uma próclise? Não. Impossível. Por quê? Porque se a estrutura está sendo encabeçada pelo verbo, o pronome não pode ficar antes do verbo, afinal de contas ele não teria em quem se apoiar. Então, não se inicia a frase com pronome pessoal obliquo átono. Aqui a ênclise, ela é obrigatória. Por quê? Porque o verbo está no início da estrutura. Ok? Vamos lá. Para finalizar, o aluno fez o trabalho. Nesse contexto, quem faz, faz alguma coisa. Então, é verbo transitivo direto. O trabalho funciona como objeto direto. Vou substituir por um pronome oblíquo equivalente. Obviamente, vou substituir pelo O, porque é masculino singular. Mas antes, reparem que o verbo termina através da letra Z. Terminou em R, S ou Z, eu tenho de cortar a terminação e acrescentar o L. Então, fica ligado, porque de vez em quando o camarada faz a questão, acrescenta o L, mas ele não corta a terminação. Tem de cortar. Então, vai ficar o aluno fe lo. Caramba, esse, gente. Horroroso. É, eu sei. O lo aqui também vai funcionar como objeto direto. Agora, é claro que aqui, já que a gente tem um sujeito explícito, o processo de colocação pronominal é facultativo. Então, poderia ter o aluno o fez ou então o aluno felo. Mas, numa prova, o cara acaba colocando o aluno felo para você estranhar, achar que é feio, estranho, coisa e tal, e pensar que está errado. Quando, na verdade, está o quê? Certo. E aproveitando que a língua portuguesa é um emaranhado que se junta de regras gramaticais, por que o fe está acentuado? Porque ele é um monossílabo tônico terminado em E. Então, se o pronome pessoal obliquátono se apoia na tonicidade da palavra, significa que ele não faz parte da palavra, ele não entra na contabilidade silábica. E é por isso que o F foi acentuado. Ok? Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, né? Assim espero. Então, agora, a gente tem total condição de partir para as questões que o SESP colocou em suas provas, sabendo que o perfil do SESP não muda há muito tempo. É uma prova fácil de fazer se você se prepara por provas anteriores. Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui a primeira questão. Deixa eu só apagar para não ficar poluído visualmente. Olha aí a primeira questão. Está assim, olha. Em e restituímos a ela o sentido original. A substituição de restituímos a ela por lhes restituímos resulta em incorreção gramatical. Galera, vamos lá. Aqui foi um recorte de uma questão. É óbvio que tem um texto. Todas as vezes que eles trabalham a gramática eles trabalham a gramática atrelada ao texto. Aí eu vejo, né? Às vezes Caraca! Aquele assunto ali é gramática atrelada ao texto. Nossa, é muito mais fácil para você. Não são frases soltas. São frases que têm ali um contexto para você poder avaliar. E aqui é só você perceber. Se está restituindo está restituindo a alguém. Por isso que está restituímos a ela. Então, aqui este a está funcionando como uma preposição. E é óbvio que aqui está funcionando como um objeto indireto já que o verbo é transitivo indireto regido pela preposição a. O termo lhe não corresponde à estrutura a ele ou a ela? Então, é óbvio que ele pode ser substituído aqui a estrutura a ela pelo lhe. O lhe é a mesma coisa que a ele ou a ela. Então, se a questão está dizendo que resulta em incorreção gramatical ela está equivocada. Ela está errada. Ou seja, eu posso substituir. Não tem incorreção gramatical nenhuma. Estaria correta a estrutura. a questão é que está errada. Então, pode assinar lá aí no teu material gabarito da questão 1 errada. Vamos para a questão 2. Questão 2 está assim, ó. Mantendo-se a correção gramatical do texto é correto substituir-se colocaram a produtividade como principal meta por colocaram-lhe na situação de meta principal. Então, vamos lá. Este A não é preposição. Este A é artigo. Afinal de contas, quem coloca, coloca alguma coisa. e como é que eu tenho certeza que ali é um artigo e não uma preposição, caramba? Vamos lá. Quando a gente trabalhou a questão anterior, aquele A, ela, não tinha um acento grave, a famosa crase, porque o termo ela, o pronome pessoal do caso reto, ele não admite artigo. Então, é óbvio que não teria crase. Agora, aqui, a produtividade é um substantivo que se ali tivesse a exigência da preposição A pelo verbo, a gente acabaria tendo o quê? Uma crase. Até mesmo porque, se eu troco produtividade, por exemplo, por objetivo, a gente colocaria aqui, colocaram o objetivo como principal meta. Então, é óbvio que este A não é preposição e sim artigo. E que esta estrutura está funcionando como objeto direto e não como objeto indireto. lembra do pulo do gato que eu te falei no final da aula, no final da parte da teoria? Então, aqui, eu não posso colocar colocaram-lhe. Eu poderia colocar colocaram-na em que eu vou trocar e aí eu colocaria assim, ó, colocaram-na como objetivo, como principal meta. No caso, a produtividade. Afinal de contas, se é a produtividade, eu trocaria pelo A. Mas a terminação do verbo é a letra M, então o verbo nasal pediria um pronome nasal e ficaria colocaram-na. Então, questão 2 também está errada. Vamos para a questão 3. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente. Está assim, ó. Os professores assistem a todo esse movimento com um misto de perplexividade, palavra bonita, e fascinação porque temem ficar marginalizados se não conseguirem dominar essas novas tecnologias e porque muitos acreditam que o ensino pela internet vai resolver os problemas de aprendizado no Brasil. Queria ter essa... Esse pensamento também, né? Essa fé aí, mas eu não tenho não. Vamos lá, ó. Mantém-se... Pô, como não, se você trabalha com educação à distância? Só que é o seguinte, gente, sejamos sinceros. A educação à distância nunca vai substituir a educação presencial. É apenas um complemento. É óbvio que hoje em dia está tomando muito mercado por diversos fatores. Às vezes, na maioria das vezes, é mais barato. É mais cômodo por diversos motivos, porque não é só o curso mais barato que o curso presencial. São diversos fatores. Você não gasta com passagem, não gasta com alimentação, você não perde tempo no trânsito, então você otimiza o seu tempo para poder estudar. Tudo isso contribui. Mas, ainda assim, não tem aquele contato direto, físico com o professor, o que faz toda uma diferença. É óbvio que a gente tenta aqui fazer com que a aula online se torne o mais próximo possível da aula presencial. Mas a gente sabe, nem todo aluno consegue captar esse processo todo na aula online. Então, ele precisa da aula presencial. É uma dúvida que aqui você não consegue tirar. Às vezes, você até manda por e-mail para a gente poder tirar essa dúvida, mas não é aquela dúvida que surgiu na hora e que na hora a gente sana. não é. Agora, é óbvio que um complementa o outro. Então, sem sombra de dúvidas, essa educação à distância, ela não vai resolver, mas ela vai auxiliar, ela vai fazer com que melhore. Mas resolver é fator político, né, galera? Vamos lá. Mantém-se a correção gramatical e o sentido original do texto, caso o trecho os professores assistem a todo esse movimento, seja assim reescrito. Os professores assistem-lhe. Vamos lá. Galera, você pensa, ué, se é o verbo assistir, que está aí, no sentido de presenciar, ele exige a preposição a. Então, verbo transitivo indireto regido pela preposição a, eu posso colocar o lê. É ou não é, Sidney? Aqui não. Vamos entender por quê. Verbo assistir, verbo visar, verbo aspirar, são os principais. Verbo assistir no sentido de presenciar, verbo visar no sentido de desejar e verbo aspirar no sentido de desejar. Todos eles exigem a preposição a. Todos eles. Todos eles. Mas, em nenhum deles, nós podemos utilizar o pronome lê. Então, o pronome lê aqui com estes verbos é impossível de ser usado. Não dá para eu colocar assistir ao filme e dizer assistir lê. É impossível. Assim como não dá para eu dizer viso ao sucesso e dizer viso lê. Assim como não dá para dizer aspiro ao cargo da empresa e colocar aspiro lê. Não dá. e aí você tem que tomar cuidado porque eu já vi em alguns locais as pessoas mencionando que para poder usar o lê além de funcionar como objeto indireto ele também tem de funcionar na posição de pessoa e isso é mais uma vez uma falácia da língua portuguesa. Isso só existe em uma gramática. O pensamento foi inteligente mas foi equivocado. O que o cara pensou? Ele pensou assim o verbo assistir no sentido de presenciar não pode usar o lê mas o verbo assistir no sentido de pertencer pode usar o lê tanto é que eu posso colocar assim este é um direito que lhe assiste afinal de contas assiste a você e aí remete a questões que a gente já fez em que eu posso pegar aquela estrutura que tem o pronome e a preposição tipo restituímos a ela e colocar restituímos ou lhes restituímos restituímos tanto faz porque o termo lê corresponde a ele ou a ela ou a você ou a vocês tanto faz a vocês seria o lês só que é o seguinte o cara pensou assim se é um direito que lhe assiste isso daqui está relacionado a pessoa a pessoa tem aquele direito é a você coisa e tal beleza então só pode com pessoa se for com coisa não pode mas isso é falacioso galera tanto faz é padrão culto da língua portuguesa tanto faz eu usar o lê sendo pessoa ou coisa a única exigência é que ele esteja na posição de objeto indireto regido pela preposição a e a exceção é essa aqui e não é uma exceção que é da língua portuguesa é uma exceção que vem da língua latina isso é do latim este lê era um dativo de posse que já não podia ser utilizado naquela época no latim com os verbos assistir visar e aspirar e é por isso que não pode hoje em dia e é por isso que nessa questão agora que a gente acabou de trabalhar a gente não pode substituir a estrutura mesmo funcionando como objeto indireto pela estrutura lê por quê? porque o verbo assistir no sentido de presenciar não pode utilizar o lê mesmo exigindo a preposição a então a questão 3 ela também está o que? errada vamos agora para a questão 4 questão 4 está assim eu também por sinais achei que tinha razão e contei-lhe algumas eleições antigas nesse contexto quem conta conta alguma coisa a alguém então contei o que? algumas eleições antigas a quem? a ele ou a ela na expressão contei-lhe o lê exerce função de objeto direto jamais nunca o lê exerce a função de objeto indireto então a questão 4 ela também está o que? errada ok? vamos para a questão 5 vou beber uma água aqui rapidinho que o bico já está seco questão 5 está aí em ficarmos unicamente apresentando denúncias de violação a substituição da parte sublinhada pelo pronome oblíquo correspondente resulta em ficarmos unicamente apresentando-lhe na verdade aqui não saiu porque na hora que passou para o slide não saiu mas seria essa parte aqui denúncias de violação e aí é óbvio que dá para você perceber pelo comando o que a gente vai trocar e aí ele diz ficarmos unicamente apresentando-lhes pensa comigo nesse contexto quem apresenta apresenta alguma coisa então é um verbo transitivo direto vai pedir um pronome que funcione como objeto direto e não lhes que funciona como objeto indireto então aqui já está errado e aí pensa comigo o que ele está apresentando denúncias de violações ou seja as denúncias é feminino plural então se eu fosse trocar eu trocaria e colocaria o as tendo em vista que o verbo termina com a letra o e aí é um verbo que termina com a vogal então vai pedir um pronome vocálico então ficaria ficarmos unicamente apresentando as aí show de bola ok agora apresentando-lhes não rola então vamos aí mais uma questão errada e vamos para a questão seis questão seis está assim essa responsabilidade lhe impõe atribuições culturais de peso na política pública do município carioca e nos espectros exibidores no país e no exterior em essa responsabilidade lhe impõe o pronome lhe pode sem prejuízo para a correção do período ser substituído por a olha que tendencioso essa responsabilidade a impõe atribuições culturais meu companheiro basicamente ele está dizendo que dá para trocar o pronome lhe pelo pronome a isso é impossível porque o pronome a sempre funciona sintaticamente como objeto direto e o pronome lhe sempre funciona sintaticamente nesses processos como objeto indireto impossível trocar um por outro não tem como beleza então mais uma vez a questão está errada vamos para a questão seria a 7 né eu botei 8 não tem problema não então acompanha comigo essa questão aí tá assim então hoje nada mais resta se não aceitar o capitalismo e tentar transformá-lo não derrubá-lo a coerência e a correção gramatical do texto serão mantidas caso se substitua derrubá-lo por derrubar-lhe gente eu quero derrubar quem o capitalismo nesse contexto quem derruba derruba alguma coisa e se é derrubar e eu vou derrubar o capitalismo eu vou substituir pelo o mas antes eu olho a terminação e eu corto e aí eu acrescento l por isso que fica derrubá-lo então se a estrutura funciona como objeto direto eu posso substituir pelo l que funciona como objeto indireto não não posso então mais uma vez a questão está errada então estão percebendo que por mais que a gente estude vários aspectos da colocação pronominal o CESP ele se prende muito a esse tipo de assunto basta eu dominar o pronome o e o pronome l basicamente se eu dominar isso eu derrubo o CESP então vamos lá questão 9 vamos fazer a questão 9 eu botei questão 9 vai ser questão 9 está aí não sendo condicionado por natureza o homem é capaz de vivenciar novas experiências de inventar artefatos que lhe possibilitem por exemplo voar ou explorar o mundo subaquático no desenvolvimento das relações de coesão do texto o pronome lê retoma homem e por isso sua substituição pelo pronome o preservaria pelo pronome o preservaria a coerência e a correção gramatical do texto gente possibilitem a ele por isso lhe possibilitem quem? o homem beleza tranquilo mas aqui não está funcionando como objeto indireto como é que eu vou trocar pelo o que funciona como objeto direto é impossível então mais uma vez questão errada vamos para a nossa última questãozinha só deu errado hoje não foi porque eu quis não eu fui escolhendo de forma aleatória e no final das contas acabou mostrando essa tendência do CESP dominei o ou e o lê dominei questões de colocação pronominal é claro é sempre bom saber um pouquinho a mais e é por isso que a gente fez um estudo dirigido mas dominei isso está tranquilo os produtos à base de G biloba deve ser ginco ou biloba sei lá com o devido registro nos órgãos responsáveis e comercializados nas farmácias brasileiras são fabricados com extratos padronizados geralmente adquiridos no exterior as indústrias nacionais apenas os transformam no caso os produtos em comprimidos cápsulas e outras formas farmacêuticas mantém-se a correção gramatical caso se altere o pronome os por lhes eu já sei que a resposta é negativa então vamos lá os produtos a base é isso mesmo então é para comercializá-los que está aqui deixa eu ver deixa eu achar perdi vou achar de novo está aqui os produtos à base de G biloba com o devido registro nos órgãos responsáveis e comercializados nas farmácias brasileiras são fabricados com extratos padronizados geralmente adquiridos no exterior as indústrias nacionais apenas os transformam ou seja transformam quem os produtos em comprimidos então vamos lá quem transforma transforma alguma coisa aqui no caso os produtos então está funcionando como verbo transitivo direto pede um pronome que funciona como objeto direto que jamais pode ser substituído por um pronome que funciona como objeto indireto então questão 10 também está errada pode anotar aí meu companheiro minha companheira e para finalizar passei uma mensagenzinha aí para vocês no momento que você pensar em desistir lembre-se de todos os motivos que fizeram você aguentar firme por tanto tempo geralmente o principal motivo de um concurseiro é a família é óbvio que a gente tem aspirações pessoais mas tem muito mais coisas envolvidas do que apenas o nexo individual seu próprio umbigo não é verdade a gente pensa sim na nossa família se você ainda não é casado você pensa em dar uma vida melhor para o seu pai para a sua mãe se você já é casado você pensa em dar uma vida melhor para a sua esposa para o seu filho se você é mulher você pensa em também poder ajudar o seu marido vocês pensam em melhorar sempre acender socialmente é um pensamento natural e louvável então se eu estou pensando em melhorar de vida em melhorar a vida daqueles que me circundam eu não posso deixar qualquer coisinha me derrubar então eu tenho que lutar opa hoje está difícil está difícil a vida é difícil mas se você tiver organização disciplina um foco um objetivo e seguir todas as estratégias por exemplo que o LAC traça para você um estudo de metas você pode ter certeza que você vai ficar sempre mais competitivo e vai conseguir conquistar o seu objetivo esse é o nosso desejo e assim espero que aconteça então meu companheiro minha companheira avalia a aula porque é sempre importante para nós a gente faz com todo carinho objetivando atingir o maior número de alunos possíveis então meu companheiro e minha companheira é isso beijo e dêem paz e que o senhor sempre 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 vos acompanhe olá meus amigos minhas amigas sou o professor Luiz Antônio Carvalho quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar três recados para vocês aí da LAC o curso o primeiro é o seguinte o PDF e mais o Personal Coach que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90 você é o PDF mais a metodologia ou seja você vai assistir os vídeos os mesmos vídeos mas aonde na nossa plataforma no YouTube a nossa plataforma do site por R$ 29,90 e também lembrando para vocês que nós estamos preparando uma super uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos ultrapassar essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ parar essa revisão é 100% baseada em exercícios da Banca do CESP que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro e essa super revisão é per-per-view tem que ser no site da LAC por apenas R$ 39,90 e se você quer mandar um recado conversar com o professor Luiz Antônio faço um chamamento para vocês que nós temos um programa um programa semanal chamado Concurseiros que a gente transmite ao vivo sempre às 19 horas horário de São Paulo e o primeiro programa o programa de estreia dia 30 do 10 estarei aqui com vocês bacana então forte abraço com vocês e até a próxima aula se Deus quiser tchau tchau fui tchau